Bom dia, o vídeo de hoje é sobre o kundurista angolano Pai Ponteta. No vídeo o kundurista aparece com falas, novamente, preconceituosas para a cantora e influência angolana Biba. Depois do que aconteceu com a sua apresentação em Moçambique. Fiquem com o vídeo, se gostarem, não esqueçam de comentar e deixar o like. Crei minha família, está de parabéns o povo moçambicano. A informação chegou aqui em Angola. O senhor e o tio sem juízo, que lhe chamam de Biba, foi apedrejado, atiraram água quente no povo moçambicano. Esta parte eu apoio, eu apoio o povo moçambicano. O Biba, ele, ele é um pai, ele no palco pegaram água quente, atiram no louco. Vocês até matavam ele. Não se estão com olhando, não vamos se meter. Se a Biba, ou a Titica, ou a de Lima, ou a de Sexy, todo angolano jovem frustrado, que tem um comportamento tipo da Biba, se viram aí em Moçambique, podem pegar água quente, atiram, podem matar a sangue frio, nós não vamos se meter. Jovem que jovem. Tchau.